É motivo de alegria, é alegria que você, que são mais de 100 mil pessoas já vacinadas aqui na nossa cidade, sente a receber a vacina. É a certeza que nós estamos no caminho certo, é a atitude correta que vai nos ajudar a vencer essa pandemia. E pedir também a você que já tomou a primeira, quando chegar a sua data da segunda, que venha tomar. Porque só assim irá complementar a imunização. Por isso é que há todo esse esforço da prefeitura, dos que fazem a prefeitura, da área de saúde, que eu aproveito aqui para mais uma vez demonstrar o meu reconhecimento e agradecimento a esses profissionais, porque eles não têm dia, não têm hora para trabalhar e para cuidar das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.